A CIDADE NO BRASIL 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 Só, só, só! Só, só, só! Só, só, só! Só, só, só! 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 Não, só! Só! A próxima! Você! Pesco! Pesco! onédio do Comunicado de jogo! Des dunque! A CIDADE NO BRASIL 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 Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Se aquele chão de travessão tivesse entrado, vai dar muita dor. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, conforme determina a Lei 16.078, vamos, respeitosamente, ouvir o hino nacional brasileiro e, na sequência, o Hino do Estádio de Santa Catarina. Obrigado. 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 Obrigado.